Vou sacar a última carta O rosto de um palhaço E pra contrariar, meu bem Alegria, alegria que hoje é meu dia Não quero mais a tristeza, não Muito menos a impureza do dia a dia Eu sei de um cara feliz Eu sei de um cara feliz De cara pintada E um vermelho no nariz Eu sei, eu vi Vou sacar a última carta O rosto de um palhaço E pra contrariar, meu bem Alegria, alegria que hoje é meu dia Quero poluir o mundo de sorrisos Falar da menina Falar da menina de olhos claros Sabotar o dom da tristeza Sabotar o dom da tristeza Clarear da menina de olhos claros Com a mais pura beleza Com a mais pura beleza Eu não espero Eu não espero, eu faço Eu não fumo, mas trago Trago o dom da simpatia Trago o dom da simpatia Trago o dom da simpatia E a beleza de um palhaço Então, então, então Pra cima, pra cima Que hoje é carnaval Pra cima, pra cima Também é natal Pra cima, pra cima Que hoje é carnaval Pra cima, pra cima Também é natal Coloquem a máscara Coloquem a máscara Coloquem a máscara envelhecida assim Saiam as ruas E gritem assim Pra cima, pra cima Que hoje é carnaval Pra cima, pra cima Também é natal Pra cima, pra cima Que hoje é carnaval Pra cima, pra cima Também é natal Se vista de noel Sonhe e pule como tal Eu sei, meu fim Alegria, alegria Que hoje é o nosso dia 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 Vamos pular e cantar Sonhar e sorrir Hoje é assim que eu quero me sentir Pra cima, pra cima Que hoje é carnaval Pra cima, pra cima Também é natal Pra cima, pra cima Que hoje é carnaval Pra cima, pra cima Também é natal Se vista de noel Sonhe e pule como tal Eu sei, meu fim Alegria, alegria Que hoje é o nosso dia 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 Vamos pular e cantar Sonhar e sorrir Hoje é assim que eu quero me sentir Vamos pular e cantar Sonhar e sorrir Hoje é assim que eu quero me sentir 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 O like O like Ou lamor O like O like E o like Ou lamor O like Legenda Adriana Zanotto